Olá pra você que está ligado no canal 11.1, a nossa equipe está aqui no tiro de guerra porque estamos recebendo a visita ilustre aqui do general, ele que está aqui no nosso município, o general Leite. Primeiramente, qual o motivo da visita do senhor aqui na nossa região? Boa tarde a todos. A minha visita se presta a verificar a instrução do tiro de guerra aqui de Vilhena, como também de Colorado do Oeste. Eles são subordinados à 12ª região militar. A região militar tem uma abrangência no estado do Amazonas, Roraima, Acre e Rondônia. E nós temos quatro tiros de guerra no total, sendo dois no estado de Rondônia e dois no Amazonas. Então ela é responsável por toda a logística do comando militar da Amazônia e também coordenar o serviço militar em toda essa área. Então me cabe aqui verificar, conhecer o trabalho realizado pelo tiro de guerra, essa formação e o serviço militar que é realizado aqui com jovens aqui da área e verificar essa integração que existe aqui entre a sociedade e o Exército Brasileiro por meio do tiro de guerra. E esse ingresso, quando a pessoa completa 18 anos, isso é muito importante, né? Esse início de formação. E como que tem sido essa reestruturação desses estados? Então, o tiro de guerra, ele se presta justamente para dar essa capilaridade para o Exército e poder atingir os jovens para prestar o serviço militar numa região onde não tem um quartel, uma unidade militar. Então, o tiro de guerra passa a ser essa forma que nós temos, com o apoio das prefeituras e da sociedade em geral, para que esses jovens dessas cidades, como o caso de Vilhena, possam prestar o serviço militar, ter essa oportunidade de prestar o serviço militar. Com isso, eles terminam o seu período aqui de formação e são considerados o reservista de segunda categoria. Ou seja, eles fazem uma fase, é o período básico que nós chamamos, que todo soldado no Exército Brasileiro faz. Todo militar que entra no Exército, ele presta, ele faz essa fase. Como que foi a sua história na carreira militar? Como que foi esse ingresso? Eu ingressei com 17 anos na Academia Militar das Agulhas Negras, como escola que forma o oficial da linha bélica, e me formei com 21 anos na arma de infantaria. Prossegui aí a minha carreira realizando os diversos cursos previstos na carreira, transferindo de um lugar para o outro. E hoje estou aqui no Comando Militar da Amazônia, como oficial-general, e comandando a 12ª Região Militar. Então, há vida já de mais de 40 anos de serviço, e com praticamente 20 ou mais movimentações, transferências em vários lugares. Se você pudesse deixar um recado para todos esses jovens que estão nos assistindo nesse momento, qual que seria? Não perca a oportunidade de servir as Forças Armadas, de servir ao Brasil. Isso aqui é uma escola de civismo, onde você exercita valores tão caros para a nossa sociedade, como a camaradagem, a responsabilidade, a verdade, o culto à verdade, o comprometimento com a missão, com os deveres que o jovem tem que ter. Então, aqui eu considero uma oportunidade. Então, não deixem passar essa oportunidade. Se tiverem condições, prestem o serviço militar, façam o seu alistamento, e venham aqui para, conosco, contribuirmos para melhorar ainda mais a nossa sociedade e o nosso Brasil.